Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? O dia de vocês foi bom? Eu vou dividir esse vídeo da noite em duas partes. O primeiro vai ser sobre a descoberta de casos de Covid-19, do coronavírus no Atlético. Alguns jogadores, membros da produção técnica, pegaram o coronavírus e eu acho que isso acentua algo que já vem sendo dito nos últimos dias, com a paralisação dos treinos, que precisa ser muito bem vista a volta do futebol no Paraná. Eu tentei conversar com um membro da Federação Paranaense, com o presidente da Federação Paranaense, ele estava saindo de uma reunião e falou que ia se atualizar. E hoje ou amanhã a gente conversaria melhor para entender melhor esse cenário. Conversei com a Secretaria Municipal de Curitiba também, que falou que pelo menos por agora a possibilidade de lockdown é zero, não é algo que a Secretaria de Saúde cogita, mas também é esperado um pico, ou seja, o aumento de número de casos de Covid-19 em Curitiba para o meado de julho. Então é algo que a gente precisa estar observando com muito cuidado, já que fora do pico o Atlético está proibido até de treinar atividades esportivas, estão proibidas na cidade de Curitiba. Então você imagina no pico. Acho que o Campeonato Paranaense vive um momento de... É mesmo válido voltar com o Campeonato Paranaense? Porque para desempenhar o esporte, para você conseguir desempenhar da melhor maneira o futebol, todos precisam estar com as saudáveis possíveis. Então essa condição de você colocar jogadores, treinadores, que a maioria dos treinadores já tem uma idade mais elevada em risco, é algo que precisa pensar muito bem e entender a situação da cidade, que tem um aumento gradativo nos últimos dias. E esse aumento não deve parar até dia 15, 16 de julho. Perspectiva da Secretaria de Saúde da cidade de Curitiba. Não estou inventando informação. Vou seguindo, apurando essa situação e vou trazendo para vocês. Quando eu descobrir algo novo ou não descobrir nada, a gente vai tentando atualizar. Mas desejar melhoras a todos os profissionais do Atlético, aos jogadores, ao membro da comissão técnica, e torcer para que eles voltem o mais rápido possível e que o Atlético volte a conseguir treinar o mais rápido possível, mesmo se o Campeonato Paranaense foi adiado. A gente quer que todas as atividades voltem ao normal, com todos em segurança, mas que também a vida normal volte rápido. Porque é isso, é uma situação muito chata e a gente quer normalizar tudo o mais rápido possível da melhor maneira para que ninguém sofra, ninguém perca, ninguém querido, ninguém, enfim, entre numa situação indesejada. Esse é o primeiro ponto do vídeo. Eu vou trazer mais informações nos próximos dias. Agora falando sobre Romulo Atero, venezuelano, baixinho, jogador do Atlético Mineiro. Foi um tema que eu pensei, pensei de novo, pensei mais uma vez, mudei de ideia mais duas, três vezes, enquanto eu pensava em o que falar sobre o Romulo Atero. E eu vou dar uma opinião que eu acho que seria um jogador legal de você ter no elenco. Ainda mais no elenco limitado, no elenco que vai passar por um momento de transição que pode ser difícil você ter a bola parada do Atero para alguns jogos que são muito importantes. E você ter mais opções também é algo relevante. Não acho que ele chegue na situação de Giovanni, de Marquinhos, de Carlos Eduardo, um jogador para se recuperar. Se o Galo não tivesse investido tanto no seu elenco, provavelmente o Atero estaria lá como uma peça importante. Então não vejo um jogador tão inquieto assim. Acho que é um jogador que perdeu muito espaço pelos reforços, mas se esses reforços não tivessem chegado, ele estaria ali numa posição legal. Então acho que chega para somar ao grupo do Atlético. Tem a questão da bola parada que não dá para ignorar. Realmente é muito forte. Mas algo que eu quero destacar também é como o Atlético vem se portando de maneira muito boa nas negociações. A gente vê Giovanni chegando por um preço mais barato, Marquinhos chegando por um preço mais barato, Carlos Eduardo teve a questão ali do 1 milhão e meio de euros, mas também chega num salário ok. E você coloca a situação na negociação com o Atero, cara, o Galo vai ter que pagar alguma parte e arcar com o empréstimo do jogador para ele estar em evidência no Atlético. Porque hoje você tem uma moeda muito grande de troca, que é você consegue ver seu jogador em evidência no clube Atlético Paranaense. Então, um time que quer lucrar com o Atero pode não lucrar nesse primeiro momento. Mas vai ter seu jogador jogando, vai ter seu jogador num momento importante, de libertador, de Copa do Brasil. E mesmo não sendo o ano mais potente do clube, é um ano que o clube vai brigar nas principais competições, é um ano que o clube vai estar disputando grandes jogos. Então, você ter seu ativo, no caso do Atlético Mineiro, ter o Atero ali jogando é algo muito relevante, até para um lucro futuro. Se o Atero se destaca nesse ano, ele consegue ser vendido para Arábia. Mercados secundários, não vejo o Atero indo para uma Europa, mas indo para uma Arábia, indo para uma China. Então, vejo um bom negócio. O Atlético não tem um gasto muito grande, o Atlético Mineiro paga uma boa parte, tem seu jogador jogando, tem seu jogador atuando. Isso só mostra como o Atlético é realmente um clube bom de negociar. Porque se fossem outros clubes, certamente teriam aceitado pagar boa parte ou totalidade do salário do Atero. Mas o Atlético não. Cara, eu vou botar ele em evidência, eu vou botar ele para jogar grandes jogos, jogar grandes competições. Você aplica com isso aqui e mira um lucro futuro, porque eu não quero investir esse dinheiro nesse jogador, que eu acho que não é o perfil do meu clube. Então, eu acho que é um jogador que chega para somar, é um jogador que ajuda o Atlético, é um jogador que dá uma arma muito forte a qualquer clube que ele for, que realmente é a bola parada. E o Atlético Paranense pode oferecer algo ao Atlético Mineiro e ao Otero, que é uma janela que quer estar em evidência, quer disputar grandes jogos, porque se você for parar para pensar nesse primeiro momento com a concorrência que o Galo oferece hoje para o Otero, de Marroni, de Keno, de Savarino, de muita gente boa chegando, o Otero dificilmente vai ter uma sequência de jogos no Atlético Mineiro. No Atlético Paranense, eu acho que ele chega para ser um jogador importante. Então, é algo para o clube lá de Minas Gerais pensar. Vale a pena ter o Otero jogando e a gente pagar boa parte do salário dele e depois a gente consegue ganhar? Eu acho que vale muito a pena. Vale a pena para o Atlético Paranense, você ter um jogador que te dá mais possibilidades, que te dá uma arma muito forte, você evidencia ele e depois você até ganha um lucro em cima dessa futura venda, porque tenho certeza que o Atlético vai amarrar meu contrato, o Atlético é um clube que é muito chato na hora de negociar com outros clubes. Então, eu vejo que pode ser bom para todo mundo. O Otero joga, o Atlético Paranense recebe um jogador importante no momento e que, cara, vai precisar, vai entender cada peça, vai precisar de jogadores nesse elenco, ainda mais numa temporada que vão ter jogos em um intervalo muito curto. E o Atlético Mineiro tem um jogador se evidenciando. Então, eu vejo uma negociação boa para todos os lados. Muita gente nas redes sociais falando Ah, o Atlético Paranense está querendo demais. Ah, o Atlético Paranense está querendo tudo na mão. Mas é assim, o Atlético Paranense está dando também, está evidenciando um jogador, está evidenciando um ativo de outro clube. Então, eu vejo todo mundo saindo ganhando nessa negociação ou até chegando para ajudar bastante o Atlético se essa negociação fosse acramentada. Pelo visto, ainda tem negociação para acontecer se realmente o Otero viajou no Atlético Paranense. Não vai ser fácil. Mas isso eu vejo com bons olhos para todos os lados. Beleza, rapaziada? Então, o que eu vier a saber de informações, o que eu for apurando, pode ter certeza que eu vou publicar aqui no canal. Vou atualizar vocês da melhor maneira possível. E, novamente, torcer para todos os profissionais do clube se recuperarem da melhor maneira. E é isso. A volta do futebol. Estou louco para que aconteça. Louco mesmo. Não vejo a hora de ver o jogo fracão. Mas precisa acontecer de maneira consciente para ninguém ser prejudicado. Porque, independente de qualquer coisa, a gente quer a saúde dos nossos profissionais. A gente quer a saúde de todo mundo, né? Todo mundo tem que sair saudável dessa situação. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Até a próxima.